E, Mariana, eu pedi para minha esposa fazer um versículo da Bíblia, porque eu gosto muito da família de vocês, né? Eu queria que vocês lêssem em voz alta, em voz alta aqui, viu, amor? Para o povo, viu? Dá para ela abrir? Tá bom? Eu vou ler em voz alta. Vem altão para nós ouvir, para o público ouvir, viu? Para o público ouvir, viu? Uma mensagem que eu mandei, um carinho especial para vocês, viu? A Mariana agora vai ser surpreendida. Não só ela, como toda a sua família. Faça também parte da mudança da história dessa família. Ajude pela vaquinha que está no link, no primeiro comentário e na descrição. Entrem também em contato com o canal para ajudar aquela família a mudar a sua história. E aí, pessoal? Estamos aqui, né? E juntos somos mais forte. Juntos somos mais forte. Eu sei, gente, que por muitas das vezes, vocês que nos acompanham, né? Tenham até o desejo, né? De estar aqui, né? Embora a gente colocamos algumas famílias que passam por algumas dificuldades, né? Mas eu sei que vocês que nos assistem amam o nosso Nordeste, adoram o nosso Nordeste. Eu tenho certeza que muitos queriam estar aqui conosco, né? Porque realmente é uma paisagem linda e maravilhosa, né? Estamos aonde, gente? Olha só, quem é que é isso aí? Você já sabe onde nós estamos? Estamos conseguindo, gente, aqui. De certa forma, a família inteira vai estar nesse vídeo. O esposo, a esposa e os filhos, tudo juntinho. Então, esse vídeo, ele está especial. Por isso, pedimos que visite o nosso link aí, né, meu? Nosso link, me ajuda, meu amor. Na vaquinha, né? Na vaquinha, né? Nosso link aí na vaquinha, no primeiro comentário. Gente, não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de uma família. O lema do canal Nordeste é Vida é esse. Então, visite aí a nossa vaquinha. Vamos destravar essa vaquinha, gente. Caso não consiga, né? Pode entrar em contato com a gente, que também tem um contato aí. Tem um contato. Muita gente falou que não estava conseguindo, mas aí entra em contato com a gente, né, amor? Isso mesmo, e a gente vem com o maior prazer trazer as melhores notícias. A gente quer trazer notícias boas para uma família batalhadora. Uma vila, gente, né? Uma vila de casa de Taipa. O que você mostrasse, amor? Assim, né? Uma vilazinha de casa de Taipa, né? E agora vamos aqui fazer as perguntas, né, e mostrar. Família completa. A família completa, né? Nataline, você, de certa forma, hoje está contente? Qual foi, assim, depois da nossa vinda a conhecer vocês, como é que você está hoje? Estou mais feliz. Está mais feliz? Estou mais feliz. Estou mais feliz para quem virar as contas, tudo bem. Hoje estou mais feliz. ter ajudado a ser parecido nessa vida, ter ajudado, né? Então, estamos felizes. Está contente, né? Estou contente. E seu esposo, é o Cláudio, né? É, isso mesmo, né? É, o último vídeo que a gente colocou ali, e você relatando aí para o telespectador, que, é, quando soube aí da feira, você até orou a Deus. Foi, me ajoelhei, me ajoelhei e pedi, eu digo, graças a Deus, meu Deus do céu, Deus é mais, ajudou a família que ajudou a gente, Deus ajuda mais ainda. Aí eu pedi, eu liguei para a Thalina, quando, não, foi ela que ligou para mim, eu deixei para mim. Olha, Cláudio, eu venho aqui e já recebi uma feirinha, eu digo, ô Jesus, aí eu me achei, aí eu parei até de comer um pouco, aí botei o prato, aí me ajoelhei e perguntou, deixou, aquele velhinho. Aham. Deixa eu achando, o que foi? Eu digo, uma feirinha chegou lá, aí quando eu amostei o Rio de Janeiro, ele disse, ô, Deus abençoe, você merece, Cláudio, eu digo, graças a Deus. E você, quando chegou e viu as compras, ficou feliz? Fiquei feliz. Gente, mas eu falei para ela, eu digo, graças a Deus, Thalina, já o da Bolsa Família, ela já vai fazer outra coisa, né? Fazer outra coisa, para dar umas compras, o que ela deve, o celular, já vai, já o ajudo, já, pra. Se Deus quiser, eu tenho vontade de trabalhar no porto e ver essas criadinhas, essas criadinhas, essas criadinhas, realizar o sódio. Mariane, rapaz, por que o que parece, é que a gente cortou, gente, a gente quer ver sempre a repercussão do caso, né? Ela tinha falado do sonho, né? E qual é o seu sonho mesmo, Mariane? Uma casa nova. Você criou uma casa nova, né? É o seu sonho, uma casa nova, né? E você, filha? Uma casa nova e um quarto que tem, pô. Um quartinho, né? Eita, um quarto que tem uma porta. Seu pai falou, né, mãe? Foi isso mesmo. Achei interessante a questão da porta. É, ela pediu. É porque ela tomou uma barra, tomou de roupa, né? Ela pediu para eu, disse, pai, faz uma casa para mim. Agora eu quero um quarto para mim, mas Mariana, mas com porta. Com porta, eu digo, minha filha, eu vou pedir a Deus, eu vou pedir a Deus para, Deus dá saúde a pai e coragem para trabalhar. E um dia nós já realizamos esse sonho, mas Deus é mais. Vai ajudar, porque a gente tem fé em Deus, Deus ajuda. Hoje em dia, Claudio, se fosse para você dizer assim, eu vou começar a construir uma casa, hoje você não tem condição, essa condição, né? Não, tem não. Para realizar o sonho dela. Não, tem não. Eu, Claudio, mas por que você não tem essa condição de realizar a casa? Quais os seus ganhos hoje? Vamos reforçar. O meu ganho assim, por semana, 200, eu ganhei 150, hoje mesmo eu ganhei 200, mas trouxe 100 e deixei 100 lá para receber ainda. Aí, não dá, como dizer assim, para começar a construir, para comprar material, não dá. Porque aqui, se for comprar material, faz falta para as outras coisas, para comprar, para alimento, né? Alimenta, aí não dá. É verdade, viu? Gente, meu povo, vamos ajudar na vaquinha, né? Vamos ajudar. De repente, quem sabe, se a gente não conseguir, gente, construir uma casa, né? Mas vamos ajudar no que pode, porque essa família, gente, tem um histórico incrível de vida, né? Tem testemunho, é uma família, uma vila de família, né? E, cara, para onde a gente passa, a conversa é uma só, né? É aquela família, elas merecem. Elas merecem. Eu acredito que vocês estão vendo aí, né? Na primeira reportagem, o vídeo mais visualizado, o que a Natalina falou, é... Ele só confirmou, gente. Ele só confirmou, né? Ele só confirmou. Então, a gente, de fato, aí pede ajuda, gente. E faça a sua doação, né? Entra aí em contato com a gente. Vai lá na nossa vaquinha, né? E aí, de estrave, né? Aí, essa vaquinha, né? E você, filha? Você ficou feliz? Você ficou feliz? Vem aqui, amor. Você ficou feliz naquele dia? Foi da hora, não foi? Foi bom, não foi? Fazer conta ali. Nós foi todo mundo meio com vergonha, não foi? Nós meio acanhadinho, tá? Entendeu? Mas quando dormi com medo, por fim, nós estávamos lá, ó, bem solitinho, não foi? Foi da hora, não foi? Não foi? Mariana. Mariana. Mariana, a gente já sentiu que... Até os próprios comentários, as pessoas percebem, né? A Mariana muito tinda, cara, no primeiro vídeo. E aí, hoje, a gente vê a alegria dela, né? Ela mais soltinha, mais alegre, né, Mariana? Você gostou daquele dia? Foi bom. Nós tomamos café lá, né? Muito bom, não foi? Claro. Eu... Viu, gente? Eu tenho... Não, Miguel, deixa tu jogar bola. É bom, né, amor? Olha, eu tenho... Olha, eu aqui, Mariana, eu pedi para minha esposa... É... Fazer um... Tire um versículo da Bíblia, né? Porque eu gosto muito da família de vocês, né? Eu queria que vocês lêssem em voz alta. Em voz alta aqui, viu, amor? Para o povo, viu? Você vai ler em voz alta? Dá para ela abrir? Tá bom? Eu leio em voz alta. Vem altão para nós ouvir, para o público ouvir, viu? Para o público ouvir, viu? É uma mensagem que eu mandei, um carinho especial para você, viu? Você ganha mil reais. Cento e... Cento e cinquenta. Cinquenta. Para... Comprar? Comprar roupa. Não gostei. Isso. A família de vocês acaba de ganhar mil cento e cinquenta para comprar roupa. E aí, Natalina, qual a sensação de você receber, né, esse valor para comprar todo mundo de roupa? Eu fico feliz, porque a gente não pode comprar. E também eu te agradeço a essas pessoas que estão ajudando, com muito coração. E aí, a gente não tem como comprar, não tem como comprar, né, o que a gente tem é pouco. Já, só as primeiras, já vai quase o dia todo, a gente recebe, né. E aí, tudo isso aí me parece muito aferência. Eu também vou comprar as coisas pela roupa, né, cada assim, roupa, eu vou ir para a escola. O que tem isso aí é usar em casa, que elas ganham, né, a gente ganha roupa. Aí, dá para ajudar para usar em casa. Não vai sair, o pai não vai comprar. Se eu poupar uma, duas, sempre com uma cem. Então, é meio difícil. Aí, você está feliz. Aí, compra para uma, para uma, aí tem que, assim, compra de um, no mês compra para uma, aí no outro mês já compra para outra. Nunca dá para comprar tudo, né? É caro, né? É caro, viu? Cada vez fica mais caro. Aí, tem condição de comprar tudo uma vez só. E você, Mariana, fica feliz? Fica feliz. Porque todo dia, vai só uma casa só para a escola, a vida, assim, vai. Aí, eu dizia para ela, dizia, Mariana, vai para a escola hoje não. Pô, pai, minha roupa já está suja. Eu digo, porque você não lavou, mas não dá tempo de julgar. Agora, Mariana, você vai comprar o tanto de calça que você quiser, viu? E roupa para você, porque teve uma seguidora que ela gosta muito de você, que é a Adriana, né? Ela também, foi ela que a gente vai, no final aqui do vídeo, a gente vai falar os doadores, os nomes. Mas ela, você conquistou ela. Então, ela mandou dinheiro para você comprar roupa, quantos você quiser, sapato, blusa, tudo que você quiser. E a gente vai lá na loja com você e você vai pegar lá o que você quiser, tá bom? E você também, viu, princesa? Você também, a mamãe, os outros, né? Você vai lá, mamãe, dá uma roupa, manda a mamãe para um vestido, né? E aí também, cabe o pai também ganhar uma roupa também, né? Dá para comprovar todo mundo, né? Dá. R$ 1.150,00, né? R$ 1.150,00. Isso. Então, nós, segunda-feira, né? Certo. Segunda-feira, vai lá. Segunda-feira, eu estou aqui. Você está por aí, então, você vai mais nós? Vamos. Vamos, Glória. Vai para mim a toda. Olha, rapaz, que notícia boa, gente. Rapaz, também vai. Rapaz, também vai, gente, comprar a roupa mais nós. Segunda-feira, gente, a gente vai aí comprar R$ 1.150,00 de roupa, né? Então, gente. Eu agradeço, Jesus. Amém. Deus te diga amém. É muito bom, cara. Eu agradeço a Deus e vocês, né? Apareceu, né? Nossa vida, foi você também. Não era o nosso. Obrigada. É Deus, né? Que manda a gente aqui. Sabe que antes da gente vir aqui, da gente conhecer vocês, né, amor? Até tenho comentado com você que eu tinha sonhado. Eu nunca tinha vindo aqui. E eu sonhei ali na estrada, né? Que a gente estava procurando uma família bem, assim, que necessitasse realmente, né? E a gente pudesse ser ponte aí. E eu sonhei com a estrada lá e no sonho eu falava pra amor que, ó, amor, se a gente, se for essa família, a gente vai gravar muito aquela estrada que eu vou até mostrar ali. E quando eu cheguei aqui naquele dia, eu vi a estrada e eu lembrei do sonho. Então, já era plano de Deus. A gente tá aqui e vocês conseguiram tudo. É verdade. É verdade. Quatro com essa daqui. Quatro casas, né? Quatro casas. Até assim, pra deixar registrado, gente, né? A gente pede mesmo, gente, reforça, né? Assim, o carinho de vocês para com essa família. Mas que venha doar, gente, né? Porque o compromisso da gente aqui, a gente não tem condição. Mas a gente afirma um compromisso de tudo que chegar, a gente traz, vamos lá. Ah, chegou mil reais, a gente encosta os blocos, sabe? E eu tenho certeza que com o tempo, gente, né? Isso é comandado por vocês. Se vocês falarem assim, é que é vocês. Vocês é que autoriza, né? Vamos construir. Nós temos o nosso prazer de construir ela toda, a casa toda. Mas, desculpa, perdão. Mas a gente faz um compromisso aqui de todo recurso que chegar, a gente encosta o material, né? Se a gente não conseguir fazer a casa toda, mas pelo menos dá uma ajuda, né? Uma ajuda, né, nego? Dá uma ajuda, né? Uma ajuda pra fazer o quartinho delas aqui, gente. Que é o sonho dela. Com certeza também é um sonho de qualquer pai de família morar numa casa de tijolo. Aqui é casa de taipa, né, gente? É onde a gente tá muito rato, barata, cobras, aranha, essas coisas, né? Então, quem sentir no coração de doar 10 reais, né, 20 reais, você que tem um pouquinho de mais condição, um milheiro de bloco, nosso compromisso é esse. Quero agradecer a todos vocês pelo caso que a gente colocou, né? Pelo empenho de cada um. E eu quero agradecer mesmo aqui de coração, tá bom? Esse vídeo tá incrível, né? E aqui eu quero trazer a prestação de conta, gente, né? Teve o anônimo ali de Tupan que ele mandou mil reais, tá? Ele mandou mil reais, né? Ele se preocupou muito com a feira, né? Aí mandou 300 pra feira, que já foi prestado essa conta. E ele também viu a situação das crianças ali, né? Roupa e tal, entendeu? Aí ele mandou 700 reais. Um grande abraço pra você, né? Espero que a gente tenha cumprido com o papel de ação social, né? E obrigado mesmo, né? Também a Adriana, ela mandou 700 reais, né? 400 pra compra, né? E já foi feita a prestação de conta. E 300 reais pra roupa, né? Resultando aí um valor de mil reais, né? Agradecer também a Adriana, nossa amiga, né? Uma madrinha também. Tem um carinho especial muito grande por a gente. Eu acredito que todos vocês têm um carinho especial por a gente que confia esse trabalho aqui, né? No Nordeste é Vida, né? Também quero agradecer a Celinho Bike e a esposa de Saquarema, Rio de Janeiro, né? Um cara incrível, né? Também fez uma doação aí de 100 reais, né? A gente fica feliz demais, gente. Obrigado pela confiança, tá bom? Que também, vamos lá, Cecílio Oliveira e a esposa. Cecílio Oliveira e a esposa mandou 50 reais também. Que foi destinado, gente, esse valor assim. Eles queriam pra roupa, sabe? Né? Aí por isso que deu, vai estar no vídeo aí, deu o valor de 1.150 reais. Né? A gente vai estar segunda-feira fazendo um vídeo incrível pra vocês. Agradecer mesmo. Gente, eu e minha esposa, né amor? A gente é feliz por fazer, representar vocês. Eu acredito que o primeiro vídeo é dolorido, né? Mas eu acredito que vocês estão gostando dos vídeos. E a gente reforça o pedido. Que vocês ajudem a gente a levar um pouco de material lá, gente. Um pouco de material. Pelo menos levar um pouco de material lá, né? Vai ficar lá, né? E ele vai construindo da forma que for possível, né? Também quero fazer aqui outra prestaçãozinha de conta. Por isso que eu reforço o pedido, né? Leonice. Leonice Boge. Léo Boge e esposa. Mandou 50 reais. Que isso que já é outra situação, né? Que a gente tá vendo, gente. Sim, mandou 50 reais. Geraldo Nunes. Mandou 113. Um abraço. Um abraço pro Geraldo Nunes. Obrigado mesmo de coração pra Leonice. Léo Boge e esposa. Eduardo Brito. Aquele cheiro no seu coração. Obrigado por fazer parte de tantas obras. O Eduardo Brito. A gente sabe que ele tem uma situaçãozinha bem difícil, né? Mas ele sempre tá tirando, gente. Não só pro Conselho Nunes da Vida, mas também como outros canais também. Ele doa aí 5 reais, né? Pra gente tá usando aí da melhor forma na vida daquelas pessoas ali que precisam. Da Natalinha e da sua família. Ruth Correia. Doou 10 reais. Grande abraço. Um anônimo. Mandou mais 10 reais. Aquele abraço, né? No seu coração. Maria Aparecido Panciano também mandou aí 10 reais, né? Totalizando, gente, 198 reais, né? Por isso que muitas vezes a gente tem um desejo. Mas nem tudo que a gente quer é possível, né? A gente só faz aquilo que podemos. O desejo da gente é uma coisa, né? Agora, se podemos, vocês é quem decide, né? Totalizando 198 reais, né? Por isso, o empenho aqui, sempre divulgando a vaquinha, né? Só tem acho que tem 150 reais lá, né? É bom. Então, por isso, sabe? Vai lá, gente. Doida é real lá. A gente, 300 pessoas, 30 mil pessoas assistiram. Mas se essas 30 mil pessoas doassem um real, gente, nós já tínhamos dinheiro de uma casa, né? Não precisa comprar terreno. Então, você que tem um real aí, né? Dá lá paradinho lá no Pix lá, né? Entre na vaquinha e doe. Doe com amor, né? Juntar, não tesouro no céu, e sim galardão lá na casa do Senhor. É o que a gente pedimos, né? Quem sabe, quem sabe, né, gente? A gente não consegue mudar aí a história daquela família que precisa. Obrigado e tamo junto. Obrigado e tamo junto. Obrigado.